Fala galera, negócio não vende, beleza? Você gosta de Rock Moboa? Então hoje aqui temos anime especial pra você. Para comemorar os 50 anos do mangá Ashito Nojui, escrito aqui essa animação por Shikara Sakuma, Megalobox de 2018 em 2 minutos. E agora nós conseguimos alcançar a forma final e aperfeiçoada desse sonho. Me mostre o que é o Megalobox de verdade. Como se um vira-lata fosse entender. É animação, é pancadaria, é shonen. E aqui temos uma história futurística no Japão. Onde nós temos o lado do rico e o lado do pobre, que vive em favelas destruídas num cenário distópico. E temos a história de Joi, que ele vive nessa cidade dos pobres, sem expectativa de vida nenhuma. E ele luta pelos seus ideais simplesmente apenas para poder sobreviver. Só que essas lutas se parecem com Box. Só que galera, tem gear na parada. Ele tem uma armação ali, onde ajuda na sua força e agilidade. Só que no mundo do subúrbio, Joi, ele tampa na porrada mesmo. Ele parece um cachorrão. Ele não quer saber de nada. Até que um belo dia, ele é encontrado por Nambu, que futuramente se tornaria o seu mentor e treinador. Ele diz que ele tem muito talento e quer levar ele para o Megalonia, que é o nome do campeonato onde se torna ali os maiores lutadores mundiais de Megalobox. Chegando nesse campeonato, ele encontra Yuri. Ele já tinha encontrado ele anteriormente. E lá, eles se tornam rivais. Só que para pegar esse cara de porrada, que é o número 1 do mundo, ele tem que passar por diversos desafios. Gente, Nambu dá toda a força para ele. Inclusive, ele usa as artes de mãe do mundo escuro. Até mesmo, envolve com a máfia, para que ele possa ter uma identidade. Só que lá, galera, Joi ganhou um apelido chamado de Joi Sengi, literalmente. Esse cara luta Sengi. E os caras vêm lá, tentam massacrar ele. Ele usa toda a sua habilidade e agilidade para poder sair dos golpes, porque cada porrada que dão nele dói muito mais do que um soco comum. Uma coisa especial desse anime é que ele remete aos animes da década de 90. Vocês vão conseguir perceber isso pelo seu traço antigo e até mesmo a animação. Propositalmente, ela é envelhecida. E esse anime, galera, tem duas temporadas apenas, onde a segunda é chamada de nome. E tem na Netflix. Bem, galera, vamos ficando por aqui. Curta, compartilhe, comente. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Acione o sininho para não perder nenhuma de nossas notificações. Um forte abraço a todos e até a próxima em dois minutos.